Diga a ele que eu vou para um dedo de prosa, uma conversa gostosa, diga a ele que eu vou. Terceiro bloco do nosso programa Dedo de Prosa dessa semana. No programa de hoje nós estamos matando saudades dos 20 anos do Dedo de Prosa, duas décadas atrás, no dia 24 de setembro do ano 2000, ia ao ar pela primeira vez o nosso programa Dedo de Prosa. E nós estamos mostrando alguns momentos, como era o programa, naturalmente a qualidade técnica das imagens, do som, não é tão boa como a gente tem hoje, uma televisão digital, HD, alta resolução, mas o que vale é a história de tanta gente que passou ao longo desses 20 anos, duas décadas, no nosso programa Dedo de Prosa. Daqui a pouquinho você vai ver como era a participação da terceira idade naquela época, 20 anos atrás. Mande uma mensagem para nós, 31 DDD de Belo Horizonte, 991-2353-41. Onde você está assistindo o Dedo de Prosa? Mande aí falando qual é a sua cidade, o seu estado e qual a emissora de televisão você assiste. Nós fazemos o programa aqui, direto de Belo Horizonte, na televisão de Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira do nosso estado de Minas Gerais. Vamos ver aí quem mandou mensagens para nós. Meu xará, lá do Barreiro, Juarez do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, do Barreiro de Cima. Alô, meu amigo Juarez Elisiaro. Aqui é o Juarez aqui do Barreiro de Cima, Juarez Rodríguez da Silva, seu xará. Quer dizer para você que eu gosto muito do seu programa, viu? Admiro muito do seu programa, viu? Essa família maravilhosa aí. Porque quando eu falo família maravilhosa, que eu participe do grupo de idosos aqui também, entendeu? Por sinal, eu já tive com o Sena Pedro II nesse centro de convivência aí, uns tempos atrás aí, entendeu? Então, admiro muito do seu programa, viu? Gosto muito do seu programa, viu? Sempre que eu posso assistir, eu estou assistindo, viu? A gente nessa distância que estamos aqui, distanciados uns do outro, nós estamos enchendo a boca de água, né? Nós vemos essas coisas maravilhosas aí, só coisas boas, né? Por sinal, o grupo maravilhoso, né? Então, Juarez, deixa a minha mensagem para você, que eu amo o seu programa, viu? E amo esse grupo, viu? Que Deus abençoe vocês todos. Então, de parabéns, viu? Vem com Deus todo mundo. Que Deus abençoe a todos. Nossa Senhora Aparecida proteja todos. Amém, Juarez! Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho da audiência, gente boa, Juarez, aqui no nosso dedo de prosa, meu xará. E agora quem mandou foi a Mariene, do bairro Tirol, em Belo Horizonte. Queria mandar um abraço para a minha mãe, Conceição, que assiste o programa todo dia. Ela gosta muito de vocês. Um beijo, mãe! Aê! Um beijo para a mãe dela, que mensagem bacana! Gente, nós estamos vivendo um momento onde o mais importante é a prevenção, não é verdade? E em momentos como esse, a gente vê como é necessário termos um bom plano de saúde. Agora, sabe onde você encontra um plano de saúde com o melhor custo-benefício do mercado? No Medicênio. Se você tem 49 anos ou mais, vale a pena ligar e conhecer o Medicênio, que é um plano que tem estudo de redução de carência e atendimento especializado por um preço que também é saudável para o seu bolso. Ligue agora para o Medicênio e aproveite os últimos dias da tabela de preços promocionais. O telefone é o 2576-9001. Preço promocional por tempo limitado. Medicênio, o plano de saúde que está mantendo a geração mais protegida. Vamos então para o ano 2000. O VT que você vai ver agora, as imagens agora, é com a professora Ângela na FUMEC. A FUMEC foi a primeira patrocinadora do Dedo de Prosa que acreditou no nosso programa e durante 5 anos esteve apoiando o Dedo de Prosa. Lá tem o NEET, que é o Núcleo de Ensino Escola da Terceira Idade. E o NEET sempre mandava as pessoas bacanas, os professores, os alunos, para participar do Dedo de Prosa. A professora Ângela, naquela ocasião, trouxe a ginástica geriátrica para o Dedo de Prosa. 20 anos atrás. Vamos ver como foi. Importante. Vamos lá então. Uma salva de palmas aí para a ginástica geriátrica com a professora Ângela. Vamos iniciar também. Quem estiver sentado, relaxa, solta bem as pernas, solta bem os braços. E vamos lá. Começando a movimentar os dedos das mãos, o dedo dos pés, para ativar a circulação de retorno. Porque com a idade, essa circulação vai se tornando mais difícil. Então, quando estiverem assentados assistindo televisão, estiverem descansando, movimentem os dedos devagarinho. E nós vamos iniciar com o exercício básico, que é a respiração. A respiração deve ser bem profunda. E nós vamos com o movimento dos braços para ampliar a caixa torácica e aumentar o consumo de oxigênio. E solta o ar devagarinho pela boca. Bacana demais, né? Professora Ângela e as alunas do NEET, da FUMEC, naquela ocasião, no ano 2000. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais coisas boas para você nos 20 anos do Dedo de Prosa. A partir de agora, até o final do ano, nós vamos mostrar para você momentos das duas décadas do Dedo de Prosa. Não saia era aí, a gente volta já já. Diga a ele que eu vou para um dedo de prosa, uma conversa gostosa, diga a ele que eu vou...